No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o movimento artístico que começou no início do século passado e ainda nos influencia para mudar o sentido e os padrões da arte até hoje. Eu estou falando do expressionismo. O termo expressionismo começou a ser usado por volta de 1910 na Alemanha para descrever uma arte de vanguarda naquela época. Os sentimentos eram enfatizados acima de tudo. Expressão sobre impressão. Expressionismo sobre impressionismo. O uso da paleta de cores agressivas, combinadas com temas de solidão, angústia e mistério, começaram a marcar os círculos artísticos e intelectuais na Alemanha nos anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial. O expressionismo defendia as liberdades artísticas, as dúvidas, os temas sexuais proibidos, o fantástico, o perverso. Com esse conceito, o expressionismo era livre para deformar a realidade e transmitir as expressões da natureza e do ser humano. O movimento influenciou diversas linguagens como arquitetura, artes plásticas, literatura, música, cinema, teatro e fotografia. Embora o seu maior foco estivesse na Alemanha, o expressionismo não foi um movimento homogêneo e nem centralizado. Ele também se manifestou por meio de outros artistas da Europa, como Gauguin, Edvard Munch, Van Gogh, Mondigliani e no continente americano pelos mexicanos Rivera e Siqueiros e no Brasil por Portinari e Anitta Malfatti. O expressionismo também coexistiu com a corrente modernista, fovista, cubista, futurista, surrealista e abstrata. Em Dresden, um grupo se auto-intitulou de Die Brücke, ou A Ponte, vendo a arte deles como uma ponte para o futuro, à medida que se libertavam das restrições das tradições. Ernst Ludwig Kirchner foi o membro-chave desse movimento. Esta pintura feita por ele é altamente expressiva. O uso forte das cores e das formas exageradas mostravam as qualidades do tema. O autorretrato como soldado é uma obra-prima do drama psicológico. Essa pintura mostra Kirchner usando um uniforme em seu estúdio com um braço amputado e uma modelo nu atrás dele. A mão decepada não é uma lesão literal, mas apenas uma metáfora. Esta auto-amputação não é do corpo, mas é uma crítica à instabilidade caótica da Alemanha durante o início do século XX. Já Emile Nolde, um membro do Die Brücke por um curto período de tempo, era um visitante frequente do Museu Etnográfico de Berlim entre 1911 e 1912. Na sua obra Mask, Still Life 3, ele mostrava uma natureza morta onde as frutas foram substituídas por máscaras assustadoras, com formas grotescas e cores expressivas, num fundo chapado e sem perspectiva. Assim como Kirchner, Nolde estava interessado em tentar escapar das formas artísticas tradicionais, buscando uma inspiração numa cultura não ocidental. Um outro grupo expressionista que se desenvolveu em Munique, no mesmo período que Die Brücke, se chamava de Blauerreiter, ou Cavaleiro Azul, nome inspirado numa pintura de Kandinsky. O nome do grupo enfatiza coisas do espiritual, e não coisas ligadas à terra. Depois da Primeira Guerra Mundial, uma nova onda de artistas ganhou destaque, rejeitando as emoções da arte expressionista e voltando-se por uma representação de fato do mundo. O novo movimento ficou conhecido como Nova Objetividade. Eu não vou falar esse nome em alemão, porque é muito difícil. O artista George Gros dizia que a Nova Objetividade levava aos oprimidos a verdadeira face dos seus opressores, feios e corruptos. Com o tempo, os expressionistas e realistas que enfrentavam a brutalidade do mundo industrializado, moderno, se tornaram vítimas dele. A Alemanha de Weimar, entre 1919 e 1933, abraçou todas as formas de vanguarda no cinema, na arte, arquitetura e no teatro. Mas isso teve um final abrupto em 1933, quando o partido nazista chegou ao poder. Os nazistas rotularam essa arte moderna como degenerada. Em 1937, Kushner escreveu Aqui temos ouvidos rumores terríveis sobre a tortura de judeus, mas isso tudo certamente é falso. Estou um pouco cansado e triste com a situação do meu país. Há uma guerra no ar. Nos museus, as conquistas culturais ganhadas durante os últimos 20 anos estão sendo destruídas. E ainda a razão pela qual nós fundamos o Die Brücke era de incentivar a arte verdadeira alemã, feita na Alemanha, e agora ela é considerada não-alemã. Meu Deus, isso me incomoda. Em 1937, o partido nazista confiscou 15 mil obras, incluindo 1.052 obras de Nölder, que eram membro do partido nazista desde o começo, mas isso não ajudou. Este partido proibiu ele de pintar a ponto de confiscar todas as suas tintas e equipamentos em 1941. Ao contrário de simplesmente destruir as obras, os nazistas decidiram fazer uma exposição com elas. Mas não qualquer exposição. Uma exposição para zombar desses artistas chamadas de Antetheaterkunst, ou arte degenerada. Esse foi o projeto nazista contra a arte moderna, destinado a trazer a opinião pública para os ideais do partido. 650 obras de arte foram apresentadas ao público. Nölder tinha o maior número de obras nessa exposição. Junto com eles estavam artistas como Kandinsky, Chagall, Mondrian, Matisse, Picasso, Van Gogh, Mund, Dix e vários outros. Essa exposição foi mostrada ao lado de uma grande exposição alemã que consistia em obras de arte aprovadas pelos nazistas. Dessa forma, os visitantes podiam comparar a boa arte da má arte. A exposição de arte degenerada foi desenhada para dar uma má fama às pinturas e aos seus autores. Algumas pinturas foram colocadas tortas, outras sem moldura, os ambientes eram pequenos e tinham textos escritos na parede que diziam natureza vista por pessoas doentias, ou loucura se torna método. Os nazistas queriam matar os artistas, mas não através de uma execução, mas revogando seus títulos, convencendo o público que eles não eram artistas. Essa exposição foi como um julgamento. Os artistas foram acusados de fazer pinturas sem valor e objetos que eram embaraçosos para o povo alemão. Os artistas foram acusados de loucos, judeus, bolcheviques, doentes ou anti-alemães. Uma vez classificados como degenerados, muitos artistas se exilaram para não sofrer ainda mais perseguições. Os expressionistas continuaram, porém de uma forma mais fragmentada, criando seus trabalhos espalhados por outros países. O bom é que essa influência sobreviveu a outros movimentos artísticos posteriores, como o expressionismo abstrato e o neo-expressionismo. Depois da Segunda Guerra Mundial, o expressionismo foi resgatado e recuperado na Alemanha como uma verdadeira herança. Nos anos 70 e 80, na Alemanha, vários artistas se inspiraram nos seus precursores expressionistas e foram apelidados como neo-expressionistas. Georg Baselitz foi um desses artistas. Censura e perseguição não conseguiram impedir a influência desses artistas de vanguarda. Hitler dizia, obras de arte que não podem ser entendidas por elas mesmas e precisam de um livro de instruções para justificar a existência nunca encontrarão um caminho no povo alemão. Ele estava errado. Mas nós já ouvimos esse tipo de declaração à nossa volta. A arte contemporânea corre sempre o risco de alienar partes da população que em retorno pode odiar ela. É importante tornarmos a arte acessível, pois se nós não dermos as ferramentas e conhecimentos para que elas sejam apreciadas pelo público, ele pode terminar declarando guerra contra ela. E por fim, o que a gente pode aprender com tudo isso é que por mais que possam confiscar as obras de arte, ou mesmo os artistas, nunca vão conseguir prender o espírito humano. Bom para todos nós. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você achou que ele é interessante, passe para um amigo ou amigo para que eles possam entender um pouquinho mais sobre arte também. E como sempre, obrigado e até a próxima.